Após ser eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20, o Timãozinho está sem competições agendadas até a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Copa do Brasil Sub-20, outro torneio importante, o Corinthians também foi eliminado nas quartas de final pelo Fluminense. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! A falta de resultados positivos, juntamente com a eleição presidencial programada para novembro deste ano, deixa o futuro do técnico Danilo incerto. Danilo assumiu o comando da equipe Sub-20 em janeiro de 2022, a pedido de Duílio Monteiro Alves, que deixará o cargo de presidente no final do ano. Os candidatos à presidência André Negão, situação, e Augusto Mello, oposição, poderão optar por um novo treinador para a equipe da base. Antes de assumir o Sub-20, Danilo passou um ano na Sub-23, uma categoria que não existe mais no Corinthians. O ex-meia encerrou sua carreira como jogador em 2019, após uma breve passagem pelo Vila Nova de Goiás, com o sem Danilo. A próxima competição que o Corinthians Sub-20 participará é a Copa São Paulo, na edição anterior. Sob o comando do ex-meia, o timãozinho foi eliminado nas oitavas de final pelo esporte. E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like, inscrever no nosso canal aqui, você sabe né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!